As Andorinhas Voltaram E o dia que deixei Nós somos Andorinhas Que voam e que vêm A procura de amor Às vezes volta cansada Ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a Andorinha Um parque sonhando Mas foi tudo em sono Com desinfelicidade Porque na verdade Uma Andorinha Voando Sozinha não faz verão As Andorinhas Voltaram E eu também vou ter E usar o velho Que o que a minha deixei Nós somos Andorinhas Que voam e que vêm A procura de amor Às vezes volta cansada Ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a Andorinha Igual a Andorinha Voando sozinha Ela faz verão Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah E aí